Boa tarde, começando aqui a correria do dia a dia Vim deixar aqui essa geladeira Que é o bairro de São Francisco Outro eu tô carregado Um frizz aqui é uma máquina, tem um sofá Uma cama Outro frizz Outra cama E aqui são três bota-routa Esse negócio aqui montado, que eu acho que não é estante Vamos lá pra correria Que é o bairro de São Francisco Começo de tarde agora Deixar aqui essa geladeira Já que eu rodo aqui de novo Finalizei aqui, mais uma entrega aqui na rua Gaúcho Dias Vamos continuar aqui nas entregas É isso aí, boa tarde Tem mais uma entrega aqui próximo Aqui nesse bairro ainda Aqui na rua Professor Agnello Bittencourt Entreguei ali uma geladeira Mas vou aqui pra rua Agnello Bittencourt Sentei a rua Tiradentes E essa aqui que é a próxima entrega Vai ser nessa rua aqui Comecei ali Vou pra essa outra aqui Vou pegar uma cama aqui É o bairro de São Francisco E é isso aí, boa tarde a todos Sejam bem-vindos Se inscrevam no canal Você que chegou agora Deixa eu falar que eu vou colocar o seu vídeo Tem que ter uma cidade de Boa Vista Vista Roraima Deixa eu ver a numeração também É, também tem a numeração Esse lado aqui Fazer aqui um giro Fazer aqui mais uma entrega Aqui na rua Agnello Bittencourt Aqui já encontrei a numeração Numeração também Fazer aqui mais uma entrega Vou pegar aqui uma cama Finalizei aqui Mais uma entrega Essa entrega aqui foi enrolada Ai, meu Deus Eu sou a Agnello Bittencourt Deixar uma cama aqui na casa do cliente E ela pediu pra tirar uma do quarto Colocar a nova Colocar nos pés E foi uma novela Que deu certo Pra lá Continuando aqui no bairro de São Francisco Essa aqui é a rua Souza Júnior Agora eu tenho uma entrega aqui perto ainda Tem uma aqui no centro No centro de Boa Vista Bem na divisa Na rua Na Avenida Major Williams Deixa eu ir lá entregar Esse próximo produto Vai ser dois fris Claro Esse aí Vou pegar por aqui Continuando aqui essa entrega Aqui que tá limpo Da possibilidade E essa aqui é a rua General Penha Brasil Esse aqui eu treino Para o centro de Boa Vista Vou aqui pra rua Pra Avenida Major Williams Avenida Major Williams Que divide o bairro O centro E o bairro de São Francisco É isso aí Não sei se chegou agora Se inscreva no canal Vem pra você Cidade de Boa Vista Moraima A tarde aqui Tá só começando Tá quente Choveu de manhã E agora E agora a tarde Só apareceu A cama E essa aqui É a vinda De Major Williams Eu vou entregar aqui Numa casa de show Já tô até vendo ela ali Esse lado aqui É o bairro de São Francisco Vou fazer o giro ali E já vou ficar no centro Mas eu vou fazer o giro aqui Não dá tempo Mas eu vou fazer a entrega de dois fris E essa casa de evento Aqui já é o centro de Boa Vista Essa aqui é a Avenida Major Williams Que divide o centro Do bairro de São Francisco Cheguei aqui Fazer mais uma entrega E é isso aí Você que é novo Se inscreve no canal Deixe um like Para fortalecer o vídeo Sejam bem-vindos Deus abençoe Muito obrigado Valeu Um abraço pessoal Tchau 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 Tchau